Na Vila Baby Bus vivem quatro super-heróis. São eles... Kiki Miu Miu Hank Momo Um dia, os reis malvados apareceram de repente querendo destruir a Vila Baby Bus. Os corajosos super-heróis usaram seus super-poderes para lutar contra os reis malvados e manter a paz da Vila Baby Bus. Moi! Eu sou o super-herói Kiki e estou sempre pronto para derrotar os reis malvados! Pipip! Super-heroína! O espectro me prendeu no castelo do céu! Me salve! Baby Bus, o super-herói Kiki está partindo! Arraste para cima para encontrar um monstack. Aqui tem obstáculos que você tem que evitar. Arraste para baixo para ajudar seu super-herói a pular para baixo. Magna Mãe Mãe Atenção, atenção, você entrou no reino dos reis malvados, se prepare para lutar! Atenção, atenção, você entrou no reino dos reis malvados, se prepare para lutar! Atenção, atenção, você entrou no reino dos reis malvados, se prepare para lutar! Atenção, atenção, você entrou no reino dos reis malvados, se prepare para lutar! Atenção, atenção, você entrou no reino dos reis malvados, se prepare para lutar! Baby Buzz, ataque com os elementos! Eu sou o super-herói Kiki e sou invencível! Baby Buzz, ataque com os elementos! Obrigada por me salvar! Queria ser um de vocês para derrotarmos juntos os reis malvados! Bem-vindo à aliança Baby Buzz! Eu sou a super-herói na Miu Miu! Consigo fazer um escudo aparecer com a minha mente! Me salve! Tem um povo horrível aqui na cidade submarina! Escolha seu super-herói para ser seu capitão! Eu sou a super-herói na Miu Miu! Consigo fazer um escudo aparecer com a minha mente! Baby Buzz, a turma de super-heróis está partindo! Eu sou a super-herói! Atenção, atenção! Você entrou no reino dos reis malvados! Se prepare para lutar! Baby Buzz Energia Voadora! Voando para o céu! Ha, 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 ha! Ataque de concha! A zona vermelha é onde o rei malvado ataca! Arraste para escapar! Baby Buzz, ataque da força da mente! Ha, ha, ha! Chicotada de tentáculos! Baby Buzz, ataque da força da mente! Ha, 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 ha! Estouro de bolha! Ha, ha, ha! Chicotada de tentáculo! Baby Buzz, ataque da força da mente! Agora você sentiu meus poderes! Baby Buzz, ataque da força da mente! Tintin! Uau! Uma nova peça de roupa! Que legal! Você não tem moedas o suficiente Pegue algumas Este super-herói ainda não foi reanimado Complete a tarefa para salvar o super- Super-heróina me esconde O robô malvado me prendeu aqui no planeta R7 Escolha seu super-herói para ser seu capitão Baby Bus, a turma de super-heróis está partindo Baby Bus, ataque com os elementos Gelo, fogo, trovão, raio Vamos lá E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atenção, atenção! Você entrou no reino dos reis malvados! Se prepare para lutar! O que é isso? O que é isso? Trovas robô, avançar! A zona vermelha é onde o rei malvado ataca! Arraste para escapar! O que é isso? Ataque com os elementos! Ha, 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 braço robô! Fogo! Babybug! Ataque com os elementos! Ha, 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 lasers robóticos! Ataque! Babybug! Ataque com os elementos! Eu sou o super-herói Kiki e sou invencível! Babybug! Ataque da força da mente! Babybug! Ataque com os elementos! Ataque com os elementos! Ah, oi! Obrigada por me salvar! Queria ser um de vocês para derrotarmos juntos os reis malvados! Bem-vindo à aliança Babybug! Eu sou a super-herói Kiki e sou a super-herói Kiki e sou a super-herói Kiki e sou a super-herói Kiki! A lama da cidade de Londres está muito suja. A cidade de Londres precisa de ajuda. Escolha seu super-herói para ser seu capitão de turma. Eu sou a super-heróina Momo. Consigo restaurar minha vida com a minha magia natural. Baby Bus, a turma de super-heróis está partindo. Baby Bus, magia natural. Cheia de amor! Cheia de amor! Tchau! Atenção, atenção! Tchau!